E o que você está achando que vai ser hoje? Eu estou filmando? A expectativa emocionante para todo o espetáculo Todo mundo no aquecimento, todo mundo preparado Vamos lá! Rostrinho na vela, hoje é mais não fácil Mais não fácil Mais não fácil Charlie Brown Jota Crash Agora é hoje, é hoje Tem outro bom hoje, eu estava vendo E o que você está fazendo? E o que você está fazendo? E o que você está fazendo?